Olá pessoal, hoje estou aqui com vocês para mostrar um pouquinho dessa multimídia aqui da marca Volt. Essa multimídia aqui é o modelo da Toyota, serve tanto para Hilux, para o Corolla mais antigo e também para o Etios. Vamos abrir a caixa aqui. Aqui tem um folheto para ler antes de abrir o resto aqui da embalagem. Logo aqui em cima temos a câmera de ré. Ela vem com o cabo a passar até atrás, né? A câmera em formato boboleta mesmo, né? Esse aqui é o cabo de vídeo da câmera de ré. Aqui temos o chicote no caso, né? Conector, traseiro. Ele vem padrão Toyota já, serve no Corolla, na Hilux, né? Essa aqui é as saídas dianteiras, alimentação. Temos aqui as saídas traseiras. Tem dois padrões de comando de volante. Um serve no Corolla, no Etios, né? Tem outro modelo, esse outro conector branco aí. Aí temos as outras conexões aqui, como a... Remoto, reverso, no caso seria a câmera, né? Esse vem com adaptador de antena. Tem alguns Corollas aí. O Hilux vem com esses dois tipos de padrão de antena. Aí vem o adaptador junto, né? Essa aqui é a antena de TV digital. Ela vem com base para colar, né? Antena de GPS. Vem com dupla face também já para colar. Esse aqui, vou deixar uma foto aí para quem precisar da pinagem, das cores da pinagem. Aí está todas as ordens dos fios aí. O break, o remoto, a eliminação, qual é qual fio aí. Mas no dia vocês precisarem, né? Esse aqui é o aparelho. Um aparelho bem bonito, bem discreto. Esse aqui parece que é uma tampa. O cartão de memória. Vamos fuçar aí. É, é uma tampa. Tem um cartão de memória do GPS embaixo. E também o botão reset. Esse aqui é bem enjoadinho de abrir, né? Aí, ó. Reset e o cartão de memória do GPS. E para esse aqui do lado de cá também. Tem um cartão de memória. É, entrada de cartão de memória para o... Para ouvir música, né? Os vídeos também, né? Aqui atrás tem umas conexões bem simples. USB, né? Conexão de rádio, TV digital. GPS logo do outro lado aqui. Conexão de entrada aqui do chicote. O fuzil ZINDI 15. E aqui temos os RCA, né? Temos a entrada de câmera. Temos uma saída de subwoofer. As saídas dianteiras. Temos auxiliar traseiro, né? Para entrada de áudio. Entrada de DVR. E o saído de vídeo para as telas, né? Mais uma saída frontal. Depois eu vou mostrar o aparelho ligado também para vocês. Aqui, ó. O que a gente tem que fazer? Com o outro aparelho já em mãos, a gente vai tirar suporte para fuzar aqui, ó. Tentar as foscas do certinho. É só tirar o suporte original e para fuzar nesse aparelho aí. Aqui com ele ligado já, vou mostrar um pouquinho dele ligado, né? Coisa bem básica. Só para vocês terem uma noção do menu dele, né? Temos o navegador aqui em cima. Volume aqui. Navegador. O navegador tem que ser configurado pela primeira vez. O navegador é bem simples mesmo de usar, né? Se não me engano, tem como usar o Waze também. Só que conectado ao celular, né? Temos a interface do rádio. Aqui o Bluetooth, bem simples mesmo, né? Aqui está no disco. Acho que tem um CD aqui dentro. É o IP3. O som de passar a música embaixo. Dá para ver as listas aqui, as pastas, né? Faz a leitura também rápida. Aqui temos algumas configurações, como freio de estacionamento, se quiser ligar o fio, os bip. Tem algumas configurações aqui, né? Espelhar câmeras, que tem uma função bem importante. Tem umas câmeras que vem com a imagem invertida, né? Que é como a gente fazer aqui, né? Aqui temos a TV digital. Aqui já está fazendo a procura automática, né? Vamos deixar fazer procura. Auxiliar traseiro, que eu mostrei antes nos cabos. Cartão de memória. Música e Bluetooth, né? Aqui para ajustar o relógio. Aqui temos como mudar o fundo dele, né? Temos fundo animado. Animado não. Acho que é só simples mesmo. Papel de parede, né? Pelo que eu estou vendo aqui, tem como pegar do cartão de memória também uma foto. Temos com o mão de volante. As configurações de áudio. Tem básicas mesmo. O modelo mais novo desse aqui, tem uma versão mais nova. Se me engano, faz também o espelhamento do Android, né? Esse aqui ainda não. Música Se você gostou do vídeo, deixe seu like. E também se inscreva no canal. Música 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 O que é isso?